Fuga é uma passagem de corrente que está escapando, está fugindo do normal, isso chama-se fuga. Então entre coletor e emissor, mesmo que não tenha polarização, aqui tem, mas mesmo que não tenha polarização, corrente circulando aqui, base e emissor, essa fuga vai ter uma determinada resistência, e essa resistência vai fazer com que a tensão, e seria o normal 6 ou 7,2, caia como está aqui no exemplo, 4 volts. Entendi, isso serve para qualquer transistor? Isso serve para qualquer transistor, qualquer. Fuga é uma resistência entre coletor e emissor independente da polarização, estou falando isso porque se você colocar isso aqui na massa, qual a tensão que vai dar aqui? Zero. Zero. Ia ter corrente para cá? Não. Não, e aí ele tinha que apresentar uma resistência altíssima, acima de um, dois megons. Tchau.